Tentei te deixar, mas não dá Eu tentei Quase tanto news Não está do nada Escolho o recomeçar Todas mágoas a apagar Quero pedir perdão Mesmo coberta de razão Erramos tanto um com o outro Um rasgado e outro roto Se estamos juntos é música E o mundo quer me condenar Mas de nós dois ninguém sabe E deixa, deixa só falarem Enquanto o nosso amor já nem cabe Já nem cabe no meu peito amor Eu já nem tenho um sítio para te pôr Quando eu estiver vou te encontrar Nunca ponhas mais ninguém no meu lugar Não estrago nada Já que braste corações Viviste várias emoções Eu sempre soube onde eu me meti Fala mal de ti Fala mal de ti Eu não quero ouvir nada disso Só pra mim tem valor Querem que o teu passado seja o motivo Para o fim do nosso amor E o mundo quer nos condenar Mas de nós dois ninguém sabe Ninguém sabe, ninguém sabe Deixa, deixa, deixa só falarem Enquanto o nosso amor já nem cabe Já nem cabe Já nem cabe no meu peito amor Já nem cabe Eu já nem tenho um sítio para te pôr Já nem tenho um sítio para te pôr Quando eu estiver vou te encontrar Quando eu estiver vou te encontrar Nunca ponhas mais ninguém no meu lugar Quase tanto news não está com nada O amor que nos une Só diz respeito a nós os dois Segredos doce embaixo dos nossos lençóis Para que acabar se nós queremos mais? Se batem no peito eu me bato no chão Se não se pode errar então para que eu perdão? Eu prefiro ser feliz do que ter razão O que é que eu sei?